E aí meus queridos, tudo beleza? Murilo aqui, e hoje eu queria fazer um outro vídeo falando sobre Need for Speed Heat Pra quem não viu, eu já fiz um Agora eu descobri umas coisas que eu não tinha feito, que dava pra mexer mais em gráfico ainda E dar uma melhoradinha na performance Então eu mexi nessas coisas e decidi fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês o quanto melhorou E antes de abrir o jogo em si, eu queria mostrar uns prints que eu fiz pra vocês Sem estar gravando, porque consome bastante Consome bastante não, consome um pouquinho a mais O hardware da máquina quando tu tá gravando e jogando Então isso acaba atrapalhando um pouco o desempenho do jogo Então aqui, nesse print aqui eu consegui pegar 42 FPS Sem nenhum carro se movimentando, só a paisagem aqui com o jogo parado, o carro parado Aqui numa estrada bem limpa, ó Só com umas árvores ali atrás, subindo uma lomba, acelerando bastante Chegou a 47 FPS, foi o máximo que eu consegui ver, assim, eu achei bem legal até Aqui com uma imagem da cidade, com uma imagem das montanhas, bastante coisa, um caminhão passando lá atrás Lá na frente, na verdade Ficou em 34 FPS, ainda assim acima de 30, o que eu considerei bom, né E aqui tem um print screen dentro de uma corrida Que foi o máximo que eu consegui na corrida foi pegar exatamente 30 FPS Que também considerei bom até, porque dentro das corridas eu não conseguia passar de 20 Então chegou a pegar 30, claro, também sem nenhum carro em volta Quando tem carro em volta já diminui pra 25, 24, né Mas, assim, taxas boas, antes eu não tinha, eu tinha conseguido pegar no máximo 30 E agora eu consegui até 47, então deu uma diferença bem legal Então agora eu vou entrar no jogo aqui pra vocês, com vocês, né Pra gente, pegar o controle aqui Pra gente jogar gravando, né Tenho noção que o jogo perde uns 4 FPS, mais ou menos Assim, na média, né, às vezes perde mais, dependendo da situação, às vezes perde menos De frame rate, né, no caso agora o joguinho parado Ele tá em 34, 35, dentro da cidade, aqui com o carro passando Eu vou apertar no start aqui, vir nas configurações Pra mostrar pra vocês o que que eu mexi, né A resolução continua igual A resolução aqui da renderização no outro vídeo Tava em 50%, que é o mínimo Aqui eu aumentei um pouquinho mais pro jogo não ficar tão ruim E eu fiz isso porque eu desativei o desenfoque de movimento Que no outro vídeo tava ativo E eu desativei, eu coloquei a qualidade gráfica em personalizado Porque antes tava só no baixo, eu não tinha visto que tinha essa opção de personalizado E aqui no personalizado já tava no baixo, já tava tudo baixo Menos a oclusão de ambiente que tava sim, tava ativada Desativando a oclusão de ambiente que deu uma diferencinha bem boa no desempenho do jogo Então dos 32, que era o máximo que eu conseguia sem gravar Eu consegui chegar naqueles 47 lá que vocês viram no princípio É óbvio que agora a gente jogando e gravando ao mesmo tempo Não vai pegar aqueles 47 A gente vai ver aqui, vamos dar umas voltas, vamos fazer uma corrida Mas não vai chegar naquele mesmo nível, né Se pegar 40 a gente já tá no look Mas, enfim, já dá pra vocês verem que se tu for só jogar sem gravar Já dá pra brincar um pouquinho melhor, né Então, como vocês podem ver, a oclusão de ambiente Ela tira mais das sombras, né O jogo tá com o mínimo de sombra possível Não tem a opção de tirar 100% das sombras Ainda tem sombra no jogo, tá, dá pra ver a sombra do poche ali, das árvores e tal Mas, é, a oclusão de ambiente tira mais algumas opções de sombra, assim E sombra, sabe, consome bastante, então Deu uma diferença bem legal Eu tô gravando aqui, jogando no mundo aberto aqui Tá pegando no 28, no outro vídeo a gente não tinha pego isso Claro que agora com bastante movimentação de carro já vai diminuir de novo Né, normal, beleza Vamos dar umas aceleradas em umas avenidas aqui Umas coisas mais vazias pra ver quanto a gente consegue pegar Pelo que eu entrei na rua contra a mão, beleza Agora eu tenho o Nitro, tá Eu terei o Nitro aqui, eu fiz uma corriguinha 26, 25 Essa, essa parte do jogo aqui, durante o dia, quando fica contra o sol, ele dá umas quedas aqui no frame também É bem, vou dizer, é uma paisagem bem bonita, né, quem pode jogar em resolução alta vai ficar bem legal Chegou a 27, 28, ali pelo que eu vi Vou parar, não tem um poste Depois eu vou trocar pra noite, pra ver como é que fica o desempenho de noite também Vamos ver se dá diferença, se não dá, e como é que fica Deu uma queda bem feia ali agora Mas é, eu gravando eu tô nessa média de 20 alguma coisinha Com o jogo aberto, fica quase todo o tempo assim Com o jogo aberto Com a gravação, sem gravar, ele fica acima de 30 quase o tempo todo As vezes vai cair 27, 28, mas fica legalzinho, fica funcional Lembrando que o meu hardware aqui é um MDF-X400 8GB de RAM e um EFT-X500, um EFT-AY, tem um giga O Lucas tá ligando pra gente Enfim, já deu pra gente dar um rolê aqui, né Vamos abrir o mapa E vamos pegar uma corridinha aqui Vamos fazer essa corrida aqui que eu não fiz na outra Beleza, chegamos Vamos fazer essa corrida aqui pra gente ver como é que ele fica Eu acho que vai cair de 20 FPS de novo Mas não, assim, não vai ser constante durante a corrida toda Eu acho Acho que vai dar alguns picos acima de 20 Assim que vai ficar melhorzinho pra guiar Mas agora nessa parte aqui que tá todos os carros juntos Que tem as pessoas e tal Não pega mais gente a diferença Não pega não Então 15, 16 Vamos pegar Nossa, 11 11 pelo mal É só os outros carros saírem da câmera que já melhora Nossa, tem uma porrada no carro Que foi bonito Por enquanto, pelo jeito, ainda não subiu Que nem a gente perce Tá me decepcionando Eu acho que é uma coisa curiosa É Não sei Eu acho que é dos jogos do Nidia Mas recente, não sei dizer É esse fato de eles te estimularam a não usar o freio Eu acho isso muito curioso Porque tu dá uma acelerada na curva e o carro derrapa É meio que um drift semi-automático Agora pego mais 20 apés Eu acho isso bem curioso Porque tu praticamente não precisa usar o freio Então é Não, é um modo diferente de jogar Que eu não era acostumado Às vezes tu acaba fazendo esses drifts até sem querer Assim, é uma forma de jogabilidade bem Distinta do que eu tinha acostumado É claro que às vezes o jogo de corrida tu usa o freio de mão Pra fazer o fechado e tal Mas essa funcionalidade é sempre bem O desempenho na corrida continua bem fraco Acho que eu vou dizer que não é lá Não, é perigo Não, é perigo Não, é perigo 21, acho que eu vi 24 e 25 Dá umas melhoradinhas, mas já volta pra menos de 20 Então é segundo, né É? É, conseguiu Até perdi o lugar onde é que fica as coisas precisam Primeiro Primeiro tá... Aí... Tá lá no correio Só fica desprengando aí Nossa, o pior é que os outros também é atrás de mim Então eu não vou chegar em primeiro, mas provavelmente não vou ficar em terceiro Não tô com ele Não tô com ele Ai, agora eu passei do ponto Terminar essa corrida aqui e depois vamos trocar pra noite pra gente ver como é que fica Não sei se pra trocar pra noite pode ser em qualquer lugar, mas tem que ir pra garagem Eu acho que tem que ir pra garagem Mas a gente já vai ver isso Beleza, estamos em segundo Difícil Difícil Pegar mais 20 FPS na corrida ali Sem gravar pega Sem gravar pega Bastante até Tanto que naquele sprint eu cheguei a 30 Mas Gravando fica bem complicado Mas tá aí Beleza Vamos entrar no mapa aqui de novo Ah não, aqui ó Noite Dá pra trocar pra noite aqui já Dia Noite Modo no turn Ah Ah, maneiro Legal isso aqui Não sabia não Já Agora o jogo tá meio que carregando Tá aparecendo umas mensagens Tá feio ali Tá cheio bem Vou dar uma andadinha aqui pra ver se melhor Mas pelo jeito a noite é mais pesada porque Bom, faz sentido a iluminação Nossa Tá vendo hein Me mesmo Nossa Não esperava que tivesse tão Pessoal É Eu voltei a gravar aqui Eu parei a gravação Coloquei no modo noturno de novo Iniciei a gravação de novo E aparentemente o jogo roda É Durante a noite Igual ele roda durante o dia Não sei o que aconteceu na hora da transição Do dia pra noite ali Que Ficou bem travado Ficou com uma taxa de frames bem baixa Mas Eu fechei e abri de novo a gravação E Tá aqui a vinte e pouco Às vezes até pegando trinta fps Durante a noite também Então Eu não sei o que aconteceu De algum dinheirinho ali na hora da transição Do dia pra noite Que dificultou o pc Pra Ficar daquele jeito Pegou Dez, oito fps ali até menos E Mas Pelo jeito Tá tudo ok Tá vinte e poucos fps É Chegou a pegar trinta ali no início Quando eu botei pra gravar Do mesmo jeito que tá durante o dia Então Não sei o que aconteceu Só Peguei Gravei esse trechinho a mais Pra mostrar pra vocês Que Dá pra jogar também E sem gravar É Passa dos trinta fps Ali fica trinta e dois Trinta e três Bom Eu vou finalizar o vídeo por aqui Vocês viram que Durante o dia Teve uma melhora Bem legal Com Com a remoção ali da oclusão de ambiente Eu consegui uma taxa de frame boa né É Sem gravar claro Dá pra jogar um pouquinho Não fica bom Na verdade Jogar Mas Fica como teste né Fica como Serve de exemplo Se tu tiver um pc um pouquinho melhor que o meu Tu já talvez consiga rodar né Então Eu achei legal mostrar pra Pra exemplificar né Ó Roda sim desse jeito Então é isso ai Valeu Obrigado todo mundo que assistiu Se achou legal o vídeo Curte né Deixa o gostei Se inscreve no canal Pra ajudar a gente Pra gente trazer outros vídeos ai pra vocês Testando outros jogos E mostrando o desempenho de outros jogos Beleza Valeu Falou